Bem-vindos ao terceiro vídeo sobre adição. Nos últimos dois vídeos aprendemos a fazer adições simples e com transporte. Neste vídeo vamos essencialmente fazer muitos exercícios para ganharmos mais prática. Resolver exercícios é fundamental para sermos bons na matemática. Vamos começar por exercícios simples e aumentar o grau de dificuldade à medida que avançamos. Para iniciar, vamos começar com um exercício muito básico e simples. Por exemplo, 2 mais 4. Desenhamos a linha e ainda se devem lembrar deste resultado. 2 mais 4 é igual a 6. Certo? E quanto a 9 mais 3? Vimos isto no último vídeo. 9 mais 1 é 10, 9 mais 2 é 11 e 9 mais 3 são 12. É muito bom que seja capaz de fazer estes cálculos de adições simples imediatamente de cabeça. Facilita muito quando estamos a fazer as adições depois com dois dígitos. Vamos ao outro. Quanto será 6 mais 7? Se ainda não souber, tente memorizar. Que 6 mais 7 são 13? Se não se acredita em mim, desenhe as limas ou os limões ou as estrelas. Mais 1, 8 mais 6 serão 14. E 14 também é o resultado de 7 mais 7. Temos o mesmo resultado que 8 mais 6. E se pensar nisso faz todo sentido. Porque apesar de 8 ter mais uma unidade que 7, o 6 tem menos uma unidade que o 7. Por isso, 8 mais 6 será a mesma coisa que 7 mais 7. Vamos fazer mais alguns destes. Portanto, 8 mais 8 são 16. No futuro estes cálculos você vai conseguir fazer super fácil. 5 mais 6 são 11. Vamos fazer mais alguns muito rápido. 7 mais 9 vão ser 16. Que também é o resultado de 8 mais 8. Que também é 16. Agora, 9 mais 9 são 18. E agora, 9 mais 8 são 17. Isto é só algum aquecimento. Não fizemos todas as combinações de números de um dígito. Aí em casa, se ainda não se sente confortável a fazer este tipo de adições, sinta-se livre de fazer mais. Vamos continuar agora com adições um pouco mais difíceis. Vamos, por exemplo, 22 mais 3. 22 mais 3. Temos que começar a somar as unidades. 2 mais 3 é 5. Não precisamos usar o transporte. E no lugar das dezenas, só temos um 2, que representa 2 dezenas, 20. Vamos só abaixar o 2. O resultado é 25. 2 dezenas e 5 unidades. Certo? Muito bem. Vamos fazer outro. Quanto é? Vamos olhar outra vez para as unidades. Quanto é 8 mais 7? Ainda não fizemos essa operação. Vou fazê-la ali em cima. 8 mais 7. Deverá ser mais 1 do que o 8 mais 6, certo? Por isso, deve ser igual a 15. Por isso, as 5 unidades vamos escrevê-las no lugar das unidades. E vamos transportar a dezena para cima das 3 dezenas do 38. Como já vimos, este 1 representa uma dezena. Por isso é que o colocamos na posição das dezenas. Portanto, 1 mais 3 são 4 dezenas, mais 1 são 5 dezenas. Ficamos com 55. Concluímos que 38 mais 17 são 55. Ou, por outras palavras, são 5 dezenas e 5 unidades. Vamos fazer mais problemas, porque agora acho que somos capazes de fazer qualquer problema. Vejamos agora. 47, deixe-me só mudar de cor, mais 9. Mais uma vez, temos que olhar primeiro. Vamos olhar primeiro para as unidades. 7 mais 9. Já resolvemos essa adição. 7 mais 9 igual a 16. Por isso, escrevemos o 6 no lugar das unidades e transportamos o 1 para o lugar das dezenas. Por isso, 1 dezena mais 4 dezenas são 5 dezenas. Por isso, são 56. A partir de agora, vamos começar a fazer problemas ligeiramente mais difíceis. Muito bem, vamos pensar em... Muito bem. 99 mais 88. Esta é difícil. Vamos ter que resolver este problema por partes. Primeiro, quanto será 9 mais 8? Já resolvemos isso há um bocado. Nós já sabemos que 9 mais 8 são 17. Devemos memorizar estas adições simples. Portanto, 9 mais 8 são 17. Então, escrevemos o 7 nas unidades. Transportamos o 1. E agora temos que 1 mais 9 são 10. E 10 mais 8 são 18. Agora, temos que escrever o 8 no lugar das dezenas. É sempre bom relembrar que 1 mais 9 mais 8 é igual a 18. Escrevemos o 8 nas dezenas e vamos transportar o 1. Esta é a unidade, esta é a dezena e esta é a centena. Podemos agora baixar o 1, uma centena, para a beira do 8. Descobrimos que 99 mais 88 são 187. Vamos continuar a fazer exercícios ainda mais difíceis. Vamos, por exemplo, fazer exercícios de 3 algarismos. Por exemplo, 700... Não, vamos mudar de cores e fazer um exercício de 4 algarismos. Vamos pôr à prova os nossos conhecimentos. Por exemplo, 4.368 mais 572. Vamos lá por partes. Portanto, 8 mais 2. Escrevemos ao lado 8 mais 2 igual a 10. Portanto, 8 mais 2 igual a 10. Escrevemos o 0 nas unidades e transportamos o 1 para as dezenas. Agora, vamos trabalhar as dezenas. Isto é uma dezena, isto são 6 dezenas e isto são 7 dezenas. Portanto, 1 mais 6 são 7 e 7 mais 7 são 14. Ao lado, escrevemos 1 mais 6 mais 7 é igual a 1 mais 6 são 7 e 7 mais 7 são 14. Por isso, nas dezenas escrevemos o 4 e transportamos o 1. Vamos mudar de cor. Agora, temos o 1 nas centenas mais 3 mais 5. 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3 são 4. Centenas mais 5 são 9. Por isso, escrevemos o 9. E não ficamos com nada para transportar. E porquê é que não precisamos transportar nada? Porque 9 é um número constituído com um dígito. Não tem nenhum número à sua esquerda. Passamos agora para os milhares. E não há nada para adicionar aos milhares. Só lá temos o 4. Mas não é um 4 normal. São 4 mil. 4 milhares. E basta baixá-lo para a beira do 9. Então, 4.368 mais 572 são 4.940. Metemos ali uma vírgula para ser mais fácil a leitura. Boa sorte! Boa sorte!